Um inimigo? Tá fazendo o quê? Escondendo. Me entender vai trazer a paz mundial? A Anya gosta de amendoim, mas odeia cenoura. Eu vou levar esse. E se ela for burra? Será que dá tempo de trocar por outra? Não, 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 não me devolque, padre! O que deu em você? Mas o quê? Eu sou boa em pesquisa! Caiu, cura! Olha, para de chorar e eu te dou em um amendoim. Mendoim! Papi, eu tô muito cansada. Não dá pra andar mais. Esse comportamento é irracional demais pra mim.